Temos uma nova treta à vista, Renanplay vs Lion da Central e Tiff do Xbox 1000 Grau. Felizmente a maioria das pessoas no YouTube tem bom senso, e parece que essa treta da iNerd vai render muita coisa ainda, desde pessoas que entenderam perfeitamente que o problema não tá no Yasuke, e se na forma que estão usando ele como cortina de fumaça, gerando polêmica pra acabar cobrindo o fato de que o jogo na versão premium tá sendo cobrado por 650 reais. E outras pessoas que também perceberam o absurdo que o Peter tinha dito, pegando todo mundo que não gostou daquele trailer, e acabar tachando como se todos fossem racistas. Uou, olha só que belezinha. Pelo tanto de gente que não gostou, seguindo essa lógica, a gente já pode fundar o novo batalhão da SS, e poder começar a terceira guerra mundial. Se for prender tanto racista assim, não vai caber todo mundo numa cela. São intelectuais do Twitter utilizando a lógica digna de alguém da Salaya. Se você não concorda, imediatamente você é colocado como alguma coisa fóbico barra alguma coisa ista. Além de que agora também tentando entender que eu sou racista. Oh não, Diego, por favor, não me deixa de castigo de novo. Eu prometo pra você que eu vou me comportar com um bom canal de opinião. E é claro que você se pergunta, Poxa, Ramissei, já que tá nesse nível então, por que você não responde esse pessoal de uma vez? Cara, por vários motivos. Mas principalmente porque é bem repetitivo pra mim. Se eu for parar pra responder o pessoal, pra cada vez que a namorada do Gebs e os amigos dela ficam tirando print dos meus vídeos pra postar no Twitter, eu vou postar muito mais do que 10 vídeos por semana. O meu editor iria precisar prender o clone das sombras pra que ele possa editar tudo. E depois que a Ju tomou uma invertida, ela fica se fazendo de vítima, dizendo que mulher sofre hate de graça na internet. Como se ela mesma não tivesse provocado isso. Deixando pro Gebs acabar limpando a caquinha que ela faz. E acredite, não vai ter vídeo de uma hora com a cara pintada que vai salvar as diarreias afundadas em hipocrisia que a namorada dele vem tweetando por aí. No mais eu faço das palavras do Gebs as minhas. Virou crime da opinião na internet agora? Opa, Ramisseis do Futuro aqui. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo, me mandaram esse post aqui. Vocês sabiam que ainda existe um monte de adulto com a vida sexual completamente nativa? Com raivinha na internet? Porque o bonequinho de pixel deles não é branco. Bem, eu não sei qual foi o ponto desses três outros vídeos, porque sinceramente eu não vi nenhum deles. Só que eu não reclamei que o pixel do Yasuke não era branco. Muito pelo contrário. Eu até concordo com o Peter em boa parte do meu vídeo. O meu ponto não é se o cara é negro ou não. E sim a forma que estão usando a figura dele. É óbvio que se ela tivesse a hombridade de assistir o meu vídeo, ela teria visto exatamente o que eu disse. E não teria feito um post tão tendencioso. Eu não sei o que os outros vídeos acabaram falando. Mas me colocar aí na prateleira como se eu tivesse reclamado disso, eu acho que é um pouco desonesto. Eu até iria no privado do Gabs pra tentar conversar. Olha só, bro, parece que a sua namorada e os coleguinhas dela estão querendo me morder tem um tempo. Sabe-se lá por qual motivo. E seria muito bom colocar uma coleira nela de vez em quando. Porque tá começando a ficar feio. E as pessoas do YouTube estão percebendo uma certa obsessão vinda da parte dela. É engraçado que quando o Gabs reclamou do hate que ele tava sofrendo, por acabar discordando da Jun Lee de forma respeitosa, geral foi lá lamber o cara. Só que quando eu discordei deles também de forma respeitosa, não xingando a namorada dele, não desrespeitando ela, as mesmas pessoas que lamberam Gabs são as que pegaram tochas e foices pra vir me caçar. E aí eu virei um monstro. Tudo isso só porque eu penso de frente deles. De volta ao Homem 6 do Presente. Não muito longe disso, o Tiff da Xbox Meio Grau tá brigando com o Lion da Central. Tudo isso por conta de uma fala que ele teve que envolve o Renan Play. E algumas travessuras que eles fizeram no passado. Pra você que não lembra, o Renan tinha outro canal que ele acabou perdendo. E nessa semana o Lion junto com o Macho Geek foram no podcast e isso daqui aconteceu. Ele mandou. O Lion fala contra o cancelamento e a lacração, mas foi o mesmo que tentou cancelar o Renan Play. Só mais um lacrador. Um afago aí pra você. Renan Play, também conhecido como Caveira Games, é um cara que uma vez, muitos anos atrás, a gente fez um vídeo, né? Falando sobre ele. Que eu achei um absurdo o que aconteceu. Basicamente ele é streamer. Mas ele é games? É, streamer de jogos. E aí, cara, eu fiquei sabendo do caso que basicamente, você conhece a Monique do Resident Evil Database também. Ela é maravilhosa. Já participou lá com a gente várias vezes. E eu fiquei sabendo o que aconteceu. Naquela época, o quê? Ela apareceu, porque ele tava fazendo um live de Resident Evil, ela apareceu lá no chat dele e falou Oiê, tudo bem? Se apresentando. Aí ele começou a meter Oiê. Quem fala Oiê quer levar na chavada. Ele falou alguma coisa assim. O Oiê é quem quer dar a bunda. Alguma coisa assim. Caralho. O que o Lion tá falando até agora é uma verdade. O Renan realmente tatuou o rosto da Monique no braço. Inclusive, o desenho da tatuagem tá no canto do banner do canal dele até hoje. Eu não tenho nada pra acrescentar nisso, afinal, tanto o Renan quanto a Monique hoje em dia já se acertaram. E o Renan sabe e ele reconhece o que ele fez. Mas o problema tá no que o Lion diz na sequência. E não é novidade que a Central vive dizendo que é contra cancelamento, que é contra mimimi. O que seria bem controverso se ele não soltasse essa pérola. Eu vi uma coisa dessa e eu fiquei puta. Eu fiz um vídeo e falei, esse daqui é um filho da puta. É o pior youtuber do Brasil. E aí, eu admito, o pessoal vive me enchendo. O pessoal vive me enchendo, saca? Ai, que nem você vai pedir desculpa pro Renan. Eu não sei, meu amigo. Eu não sei nem se ele merece desculpa. Porque foi um filho da puta o que você fez mesmo. Mas era piada. Meu amigo, pra mim é piada. Acaba quando você tá tatuando a cara da mulher aqui no seu corpo. Porque você tá fazendo esse time todo dia. Você é um psicopata. Você é um louco. Aí eu admito que eu... Ele tá indignado a botar um membro. Até hoje. Mas eu admito que eu fiz cagada. Porque quando eu tava falando dele, eu fiz uma pesquisa mal feita lá. Eu falei que não. Ele tava ali anunciando coisa de musculação. Isso daqui podia ser droga. Eu falei bosta mesmo, né? Ele fez umas piadas também de criança. Eu falei também que isso daqui podia ser uma coisa meio pedo. Também. E eu assumo. Uma coisa é, se ele tava fazendo piada, ok, não concordo. Foi mal da minha parte fazer uma pesquisa mal feita e falar o que eu fiz. Ainda mais naquela época que teve muita relevância. E ele perdeu o canal depois dessa brincadeira. Porque eu também denunciei lá no YouTube. Eu falei com meus contados do YouTube, eu denunciei e derrubou o canal dele mesmo. Olha só alerta de hipocrisia. Quem tá criticando o Lion não tá errado. Pra uma pessoa que se diz contra cancelamento, ir denunciar o canal do cara pra um contato dentro do YouTube? Isso daí é a central ou algum canal do Kim Jong-U? Agora só pode descontar o dos que o Lion achar certo. Caso contrário, ele te denuncia pros contatos que ele tem lá dentro pro YouTube te banir. Só que o que muita gente não sabe é que o Renan não foi banido por isso. Se pá, até o Lion acredita na própria mentira. Nessa época que o Renan tava tretando com a Monique que é a menina que ele tatuou no braço, ele também tava no meio de uma treta com os gringos por conta de uma speedrun de Yu-Gi-Oh! E os caras tavam acusando o Renan de usar cheat. Só que o Renan se mostrou ser um cara inocente. E como vingança, os gringos que ele tava tretando colocaram bots na live dele durante um bom tempo. E de acordo com o próprio, ele acabou perdendo o canal por isso. E não porque o Lion fez uma denúncia. Até que o Renan foi lá e acabou vendo o que tava acontecendo Eu morava em comunidade na época, né? E o cara literalmente falou que eu reagi a um pornô de criança no YouTube. Sim. Como que você faz isso? Não sei. O cara falou que eu era pedófilo. Imagina se eu tivesse a relevância hoje, que eu tenho hoje, porra, ia dar uma merda do caralho. Eu tô acho que o nego ia investigar pra saber. Ah, vamos investigar primeiro antes de fazer alguma coisa. E ia? Não, assim, cada um com seu cara da cobra. Só que o Lion, além do Renan, ele também sinta o Tiff. Que agora tá de volta no YouTube. Falando de jogo, dando opinião, brigando com o Nando Moura. E adivinha só, parece que ele não gostou muito das coisas que o Lion falou. A verdade sobre a Central. E na thumb do cara tá escrito assim. Canceladores oportunistas. E não é novidade que a Central é um dos canais que fizeram vídeos sobre o Tiff na época. E o Tiff tem motivos pra tá com raiva. Olha que lindo, você se dizia ser contra cancelamento na mesma época? Que você tava cancelando os outros pedindo pra que canais fossem banidos. Poxa, a vida foi mal, pessoal. O Tiff até pode ser quem ele é. Mas ele pegou o Lion pelas bolas agora. Literalmente pegou os caras na hipocrisia. Eu fui cancelado de perder todas as minhas redes sociais. Fui banido até do PayPal, do iFood. Fui banido do iFood. Meu CPF tá banido do iFood. Sou banido no PayPal. Fui banido no YouTube, na Twitch, na Mixer. Enfim. N redes sociais. Por excesso de denúncias. Porque as galera tiveram contatinhos lá dentro, né? Pra me fazer ser banido. No final das contas, todas as acusações que me fizeram não foram provadas. Foram na delegacia de polícia, da Polícia Federal. Fui dar depoimento na Polícia Federal. Eu fui investigado. Não tinha vítima. Não tinha crime. Não tinha prova. Não tinha nada. Ou seja, foi tudo. Não passou de um circo. Quer você goste do Tiff ou não, ou aqueles clipes que tem dele por aí afora que realmente é nojento pra caramba, o Tiff não tem uma condenação de racismo. Logo, você falar que o cara é racista sem uma condenação de racismo, dá total razão pra ele juridicamente. E as pessoas não entendem que nem sempre o que é certo juridicamente é o moralmente correto. E a internet não tá pronta pra essa conversa. Eu tava conversando com alguns advogados por aí afora, e eu acabei percebendo o quanto o Tiff é bonzinho com esse pessoal. Ele poderia processar muitas pessoas que afirmaram algo que ele não é condenado. O advogado dele nem precisaria ser bom. Ele venceria fácil muitos processos. Só que o cara acabou deixando de lado, e tá tentando seguir a vida criando conteúdo. Quer você goste dele, ou não. E essa parte, assim, de um trabalho mal feito, eu realmente sinto que eu fiz uma cagada. Em geral, cara, pelas merdas que ele fez, ele tem mais é que se fuder. Olha isso, mano. Isso é o típico cancelador, né? Tipo assim, o crime que eu imputei dele, eu tava errado. Mas ele era um bosta, eu não gostava dele, então ele tinha que se fuder mesmo. Tinha que perder a renda, fonte de renda, perder canal, né? Mas eles acham que é tudo um jogo, né? Que a vida é um jogo, né? É tudo uma brincadeira. Ah, o que que tem derrubar o canal do cara, o sustento da família dele? O que que tem, né? Foda-se. Ele falava umas merdas que eu não gostava. Vocês são canalhas demais, né, mano? Olha essa palavra. Se eles foram racista ou não, não importa. Mas isso é tudo que importa. Isso é tudo que importa. Você tem noção que todo circo que você ajudou a fazer, eu sou, me imputa um crime até hoje, todos os dias? E aí, olha aí só. Processo de racismo é arquivado por falta de provas. Não tinha provas. Não tinha nada. Não tinha vítima, não tinha prova. Eu não tenho processo, eu não tenho condenação, eu não tenho nada. E mesmo assim, até hoje eu sou taxado de racista e nazista por um bando de vagabundo na internet. Que foram alimentados por vocês. Então, olha só. É muito... É surreal, Lazy. E hoje, esse é o cara que quer pagar de anti-woke. Eu sou contra cancelamento. Grau. Que nem Xbox 1000 grau. Tenho dó dos caras, eu quero que eles se fodam. Não é questão de ter dó. É questão de ser honesto. Tá ligado? É questão de ser honesto. Eu não vou ser totalmente injusto com o Lion aqui. Em defesa dele, tudo isso aconteceu tem mais de 5 anos. Pode ser que o Lion tenha visto quão ruim ele tenha sido tomando essa atitude e acabou melhorando ao longo do tempo. Acabar pegando coisas do passado de alguém pra tratar como um problema recente é um pouco complicado. Por outro lado, o Tiff também tem um total direito de resposta, já que foi ele quem foi citado nesse podcast. Ele mirou na hipocrisia e acabou acertando em cheio. Se bem que o Tiff não se ajuda muito também. Se o cara tá tão incomodado assim com tantas imputações de crime ao longo de tanto tempo, por que que ele só não sai processando todo mundo então? É provável que ele ficaria mais rico do que o Elon Musk. Só que ao invés disso, o cara prefere ficar respondendo numa treta que não tem fim. E só tem uma forma de fazer com que as pessoas parem de disputar crime nas outras, quando são casos recorrentes como esse. E essa forma é processando. Agora o motivo do porquê o Tiff não faz isso é um pouco nebuloso, o que quase me faz teorizar que talvez ele quer que o pessoal comente dele mesmo. Ele quer que o pessoal fale as coisas pra que ele possa responder, pra que ele possa criar conteúdo. Se realmente é isso ou não, eu não faço ideia. Novamente, isso daqui é só uma teoria. Por favor, pessoal e fanbase do Tiff que tá vendo esse vídeo, me ajudem nessa. Eu desisti de tentar entender esse cara. E claro, dá um like se inscreve. Hum, aparentemente tem gente por aí que não consegue meio que falar as coisas na cara, prefere ficar de conversão no Twitter e quando é perguntada simplesmente dá aquela ignorada de cria. Ou como não tem nenhuma resposta, né, chega com algo nada a ver no meio da discussão. Na real, o motivo é que isso aqui tá virando bagunça. Mas claro, isso aqui é só minha opinião. Seguinte, tava hoje mais cedo conversando com a Miss Rei, só que na realidade, como eu tô editando os vídeos dele, eu meio que já ouvi o nome dessa Ju e fui atrás do Twitter pra ver o que que tava acontecendo, o que ela tava falando, porque eu fiquei meio curioso. Claro que eu não fui muito além, só que só agora pela manhã que veio chegar mais prints que realmente são muito problemáticos. Por conta desse post como esse e o da Ju, pessoas que simplesmente tão por fora, tão simplesmente entendendo que o Home Series é racista. Prints como os da Ju, de outras pessoas que ficam falando dos vídeos sem nem sequer assistir, falando de pontos que nem sequer são relevantes ou de fato são falados em ambos os dois vídeos. Porque o ponto principal não é a cor do personagem, nunca foi esse o ponto principal. Mas sim o motivo de ser esse personagem, o porquê que tão usando esse personagem. Então junta dois lertos que não entendem de contexto e sai essa belíssima informação. Um cara dizendo que a liberdade de expressão só existe se você for branco, pois se você for preto você não tem esse direito. Aí vem alguém com relevância repostando e curtindo isso como se fosse a coisa mais engraçada do mundo ou melhor, né, como se fosse verdadeiro. Sendo que vem alguém, né, que pensa só um pouquinho mais ou que simplesmente viu o vídeo e responde que esse imbecil simplesmente não assistiu o Home Series, porque o cara é negro também. E o cara vê que fez merda? Que ele apagou o tweet. Agora uma coisa mais chata, que particularmente você tá errando a sua parte, eu não sei o que você quer dizer com isso, mas vamos lá. No seu perfil, Ju, tem um negocinho público chamado Curtidas, não sei se você conhece. E entre vários desses perfis que printam, que falam e etc, um deles tava direcionando uma resposta de que o Home Series era simplesmente o capitão do mato. Um ponto interessante pra quem não sabe, não tá entendendo, é que isso é sim um ponto pra ofender gente negra. Teve o caso do Ciro Gomes que foi condenado à indenização e ele perdeu no processo porque ele chamou o Fernando Holliday de capitãozinho do mato. Foram 38 mil reais de danos morais. Imagina, esse Fernando Holliday aqui, o capitãozinho do mato, porque a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito pra estigmatizar que era o capitão do mato do passado. Porque também, se fosse o crítico falando de alguma outra coisa, se fosse o crítico falando a mesma coisa, eu tenho certeza que você teria pegado no pé dele. Porque como é uma galera que vocês não gostam e acabam usando termos que vocês acham, vocês acham que tão sendo ofensivos, todo mundo cai em cima. Agora, agora não. Agora é alguém de dentro da bolha que fez uma piadinha, é um amigo meu, ele postou aqui, tá tudo bem, vou curtir, tá de boa. Eu não sei o que você pensa de verdade, porque dependendo do lado você muda a sua opinião ou fica totalmente quieta, é totalmente outra pessoa, né? Porque dependendo da pessoa, você não tem o mínimo problema de fazer um post pedindo pra ela se corrigir, fazendo pra ela se corrigir, muda isso. Por isso eu não sei o que você realmente quer, já que você prefere ficar curtindo e compartilhando por aí afora esse tipo de coisa. Porque se é o crítico falando lá da África, lembra? Vocês entram com peso com ele. Falam e falam, e o motivo não é que, ah, vocês têm que fazer isso. Não, não. Eu não tô mandando ninguém fazer nada, sabe? Mas é que vocês sabem muito bem o que é errado, vocês problematizam tudo. Pergunta aí pro advogado de vocês, estão curtindo, estão compartilhando, não é algo que nem é errado e pode dar um belo de um problema. Mas sabe o que é engraçado? É que tá muito claro que a passagem de pano de vocês e o Mo tão meio problematizados que muita gente tá percebendo. E olha que eu nem sou desse mundo, nem sou de entrar em treta, nem sou nem de ficar vendo o Twitter, mas as poucas vezes que eu vi o seu nome já não tava de um jeito legal. Porque sempre tem que ter alguma coisinha, né? Tem que chamar aquela atenção. Só que já tô começando a perceber, viu? Bom saber que você não está pelas minorias, quase me enganou com a fachada clássica de militante identitário. Bom, o racismo a céu aberto realmente é bem triste de se ver.